O que te faz seguir adiante? O que te desafia? O que te faz acreditar no poder da transformação? Tudo à nossa volta tem a força de nos inspirar e a energia de nos levar além. Mas acreditar é algo que vem de dentro. Acreditar no poder de mudar realidades, acreditar no poder de transformar vidas. E há 15 anos, seguimos acreditando. Nós, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, somos a celebração das infinitas histórias que a educação pode tocar. Somos fruto do sonho de pessoas que acreditam e acreditaram no poder da transformação. E a educação é a chave que abre as portas que transformam o futuro em um futuro melhor. Há 15 anos, seguimos acreditando em um mundo mais inclusivo, menos desigual, com mais oportunidades e esperança para todos e todas. Os Institutos Federais representam a força e a riqueza do nosso povo. De norte a sul, de leste a oeste, nossa presença simboliza a união que conecta conquistas e transforma futuros. Educação pública, gratuita e de qualidade, pautada pela excelência, pelo acolhimento e pela valorização da diversidade. Assim são os Institutos Federais. Mais do que criar soluções, promovemos o desenvolvimento local, fazendo chegar a inovação onde mais precisa. Transformação. É isso que nos faz acreditar. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Há 15 anos conectando conquistas, transformando futuros. A Cidade de Educação. A CIDADE NO BRASIL